A ONU alertou nesta terça-feira que a situação humanitária nas comunidades afetadas pelas enchentes do Paquistão vai se deteriorar e estabeleceu uma ponte aérea para entregar ajuda às vítimas. Chuvas torrenciais nas últimas semanas causaram as piores inundações da história do Paquistão. A Organização Mundial da Saúde afirmou que mais de 1.400 centros de saúde foram afetados, entre eles, 432 totalmente danificados, a maioria na província de Sindh. Mais de 4.500 acampamentos médicos foram montados e 230 mil testes rápidos para detectar doenças como diarreia aquosa aguda, malária, dengue, hepatite e chikungunya foram distribuídos. O porta-voz da OMS explicou que o acesso às áreas afetadas pelas enchentes continua difícil, mas enfatizou a urgência de intensificar a vigilância das doenças. Até o momento, a entidade da ONU para a Saúde entregou mais de 1,5 milhão de dólares em medicamentos essenciais e outros suprimentos, como kits de purificação de água e sachês de sal de reidratação oral. Mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes. Um terço do Paquistão está debaixo d'água e pelo menos 1.300 pessoas morreram.